Solicito então o secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom dia a todos. Antes de informar a ordem da pauta, gostaria de informar que os itens de número 3, 9, 10, 13 e 49 foram retirados de pauta, além do item 12 que foi destacado do bloco. Então a ordem da pauta será a seguinte, primeiramente vou passar a chamar os itens do bloco, que nessa pauta o bloco é composto pelos itens de número 11 a 52, exceto esses que eu mencionei que foram retirados de pauta, o 13 e 49 e o item 12 que foi destacado devido a pedido de sustentação oral. E na sequência vou chamar os itens de número 1, 7 e 12. Então passo a chamar os itens que compõem o bloco, de número 11 a 52, informando que as minutas de ato e as minutas de votos estão disponíveis na nossa página desde a última quinta-feira. Bem, Dago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeto à votação o bloco compreendido, então, dos itens 11 a 52, exceto o que foi destacado, o item 12 e os itens retirados de pauta, 13 e 49. Em votação. Acompanhe os relatores do processo. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um destaque com relação ao item 14. Desculpe. Aprovo os itens do bloco da pauta, com exceção do item 14, como já havia falado, por já ter participado da instrução anterior como superintendente da SFE. Aprovo os demais itens do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco, portanto, todos aprovados por unanimidade, exceto o item 14, pela razão que foi declarada pelo diretor Sandoval, que participou da instrução, portanto, não votou o item 14. Aprovado, então, o bloco. Próximo item.